Não, os caras, os caras gostam de fazer babaquice, eu não entendo Diva Não, mano, oh, na moral, na moral Dá oi aqui, dá dó, olha Pro lado errado, burro Ó, deixa eu mandar uma pra você então, ó Confia Vou levar Grato Grato Se liga, se liga, se liga, ó Opa Eu queria jogar Pokémon Tem que ficar aqui aguentando os caras jogando de Diva Oh, na moral Na moral E o time inteiro ainda Tá camuflado, tá camuflado Vem cair que ninguém vai te ver, mano Ninguém tá vendo aqui O cara vai pôr uma bola em você pra todo mundo Ó o menino, ó o menino, ó o menino Deu errado o meu menino, tchau Porra, porra, a gente é burro, hein, ô Pedro Na moral, por que eu fui confiar em você, mano Poxa, você que foi Ô, se alguém tiver de lustre ali Mataram o time inteiro já e acabou Já pegaram o dia Ô, na moral, vocês são muito pessimistas, ninguém merece Vamos de novo Não, vocês já ganham de Diva, você quer o quê? Estão tomando o nosso ponto 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 Caralho, velho Carrega aí, tio, na moral Vocês não são uns bonzão E aí? Aqui, ó, vocês não querem que eu mate a Pharah? Agora eu vou matar a Pharah rodo, cuzão Na moral Medalha de ouro de eliminação E tem gente falando mal de mim Brincadeira Três de vida Nossa, tô vendo aqui, crítico, crítico, crítico Só na minha tela, só Estou com três, gente Todo mundo fudido, velho Nossa senhora Eu preciso de uma cura, ô, nofaxo, me cura aqui Cura o tanque, nofaxo Obrigado, nofaxo Não tá, nofaxo Só que é atrás, nofaxo Ah, velho Ô, que louco To de ult, to de ult Ah, não tô mais de ult, não Não tô mais de ult, não Quando tem uma Widowbaker correndo Morreu, 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 morreu Não morre essa da Jabba, mano Boa time Ó, tá aqui, vindo pela direita A Widowbaker, ele tá pulando de metralhadora em cima da gente Tá realmente ridículo Ih, ele não conseguiu acertar ela pulando, esse demônio Esse demônio Ai Liga aqui na direita comigo, Aduriz Ó, tem um cara aqui no corredor Meu Deus, essa é a morte, tá aqui do meu lado Ai, meu nosso senhor, socorro, que me ajuda A morte A morte morreu Opa, ó uma morte aqui, ó, perdida Obrigado É só um criativo, 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 criativo Ai, vaca Tracer é muito chato, né, mano A merda é que ela só enche o saco, não, ela não mata Essa tracer deles, ela só fica enchendo o saco Vai, 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 vai Vai, vai sim Nossa, ela faz, você me salvou muito linda ali, mano Ó, a D.Va A D.Va pra matar a Pharah é bem legal Eu tenho, eu tenho Eu também Mas não preciso lutar agora não, porque os caras estão tudo com o pé na cova Segura É, espera, espera Pro momento que a água bater na bunda Mano, eu tô matando geral de D.Va Por que vocês falam que D.Va é ruim? Vocês não sabem jogar mesmo Matando geral, daí eu tava pegando 5 D.Va 12 barra 1, filha da puta Vai, 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 vai Ô, mas eu não tinha preparado, ô Stere A minha ult precisa recarregar Porra, eu tô longe, Serinho É, o Stere, o Stere, ele solta a ult Tinha todo mundo ali Não, foi linda, mas a gente tinha que ter avisado antes, mano É, eu tava lá na base, mano Eu até tava em cima, mas eu não tava psicologicamente preparado Vocês estão muito ofensivos, vai rolar o menu do início da partida Vai, mano, vai, 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 vai Sela Oi, cadê o seu robôzinho, Patife? Eu perdi ele lá, porque o Stere é o tô errado lá e o robô ficou pra trás Ah, agora brilha, hein Nofax, tem nofax, tem nofax Pelo amor de Deus, isso que tem nofax Isso que tem nofax Isso que tem nofax Eu tenho! Isso que tem nofax Tá explodindo tudo! Oxi! Ah, eles lutaram junto com o Patife, achei que era o ult do Patife Sim, não, foi a diva Eu também Foi duas divas que eram Eu morri de burro Pô, sério? Atimei Nossa, eu jurava que era o ult do Patife Eu caguei pra diva deles e morri Eu só morri, velho Eu só corri Eu devia ter deixado o meu robô em cima do carro Eu errei, mano Eu falei na dúvida, né? Melhor do que o carro É de saber, né? Ah, tirei de meia essa viagem Eu me dou Patinha aqui, velho Fina puta! Pudelo Morri Ah, time, pô, time Pula o Patinha e foi me matar, mano Meu Deus do céu Pula o Patife Ô galera, você ligar a culpa é do estéreo, né galera? Que usou a ult Usou a ult errado na hora que não devia Na verdade, a culpa é do Patife Que tá de diva Que tá de diva Fez a gente se confundir com a diva dos malucos, né? Sim Mas você vê Eu joguei a ult da diva num time competente Um cara morreu Os caras jogaram a diva num time incompetente Morreu todos idiotas Eles tão acostumados com o diva no time A gente não tá acostumado com o idiota no time Cara, olha a rede desse marido, cara Aí, ó Morri de novo, ó Não dá, não dá Com vocês não dá pra jogar, não Eu vou lá, eu vou lá chamar outra galera pra jogar comigo Porque não tem condições É, a culpa é nossa Você tá de diva e a galera é ruim Eu vou de diva aqui, mas meu time é ruim, galera É, se vocês fossem... Vocês me encarregavam, seus dichos Ai, eu sou linda demais pra morrer Ó a obrigação, né? Que a gente tem que passar esses dias Tomando seu cu, mano Mata essa farra aí, ô Dodor Vou tentar, peraí, um minuto Correram dois aqui, vai Faltou a farra Caralho, não, mano Caralho, não Teveu que eu batei, né? Heróis nunca morrem Heróis nunca morrem Obrigado Ah, tem um minuto, por favor Ah, não, mano Ah, ô Wanderfax, é incrível, cara Ele te pega em todas, mano Todas, todas Ele corre, não pega ninguém, mas... Eu tô gravando isso, velho Caralho Aí, ó Aí, ó Pô, na hora... Ah, time não tem como, não Ah, desisto Eu tô de ult, hein Eu tô de ult, eu vou jogar Mas eu acho que o cara também tem Peraí, eu Peraí Tô sozinho, hein Vou voltar Fati, eu tenho uma péssima notícia pra você O quê? É, mas do Pokémon Peraí, peraí, não me vou ficar Calma, calma aí que eu vou aqui atrás Pô, então, peraí, então Vamos parar de jogar Overwatch agora Peraí, acabei de meter no track Vamos ver Pô! Morreu Caralho, vamo aí Ah, vamo botar, vamo botar aqui, 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 aqui Juntei, juntei, juntei Aonde, onde, 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 onde? Não tem ninguém Tem todo mundo aqui me batendo Ô, Sereninho, mas cê fala antes, Sereninho Vou juntar a galera lá na direita, porra É, porque é a oportunidade de pegar todos, né, mano? Ah, porra, Sereninho Mas não juntou todos, não Tava tudo livre ali me dando tiro Não sei o que você juntou, porra Que que adianta cê pegar todos pra não ter ninguém pra matar eles, caralho? Vai, brilha! Eu só faço com dois É pra deixar eles mais fortes Pra fazer eles poderem bater na gente aqui Show Ah, não voltou não, Pedro Pô, o Pedro é mó mentiroso, mano Aqui no Canadá voltou Eu ia conseguir logar Viu os pokémon todos Ah, eu só acredito vendo Ah, aqui não foi não Aí, ó Tipo tão bom Que quem pega a Jogada da Fátima é a Mercy É, mas vou fazer o que? Eu não faço Só incompetência Era pra ter sido uma jogada muito boa Se não fosse pra Tiff, mano Olha lá, olha o Pátima Olha lá Olha o Pátima Olha o Tano Mó feliz ali, caralho Pegar todo mundo Guia de como afundar seu time usando D.Va Por Pátima É bom